Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em rede nacional. O assunto de hoje é, evidentemente no começo da semana, a preocupação com o clima por causa da assustadora onda de calor que tomou conta do Brasil nos últimos dias. Ela coincide com a divulgação pela Agência Climática da Organização das Nações Unidas de relatórios sobre o nível recorde de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global provocado pelo homem. Simplificando, apesar das advertências científicas e das várias conferências sobre clima, o mundo continua na direção errada. Além das ondas de calor, o aquecimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento tem provocando também secas, enchentes, ciclones, incêndios florestais, eventos sempre mais intensos e mais frequentes. Como exemplo, levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia mostra que neste ano o Brasil já foi atingido por oito ondas de calor. O físico Paulo Artacho, professor da Universidade de São Paulo, a USP, que integra o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas ligado à ONU, tem repetido em várias entrevistas um alerta. Se não houver redução das emissões de gases de efeito estufa, a temperatura no planeta pode aumentar 3% até 2050. Se isso acontecer, evento climático que ocorria uma vez a cada 50 anos, aí passará a se repetir no mesmo período, 39 vezes, no mesmo período, 39 vezes. E o mais grave, com intensidade multiplicada por 5, por 5, uma verdadeira catástrofe. Conter o aquecimento global é tarefa imediata. Nova Brasil FM, em Rede Nacional, Brasília Direto, Jorge Cajuru.